Ficar falando aqui o João, mano, porque é mais um vídeo pra vocês, mano, ser sincero, acho que esse vídeo aqui deve ser o vídeo com mais notícias de negociações do Vasco Peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificações assim pra você não perder meu vídeo Tem uma informação que me deixou triste bastante, porque pode ser desde alguns jogadores que eu vi jogadores importantes no elenco do Vasco Mas vamos ver aqui, né, cara, começar aqui primeiro pela aliviada aqui, né, de notícia pra você, mas que é uma informação muito ruim pro Vasco Sancos ganha processos de 680 mil contra o Vasco, referente ao atacante Angra, isso daí mesmo, Vasco vai ter que, né, Vasco vai ter que, né, mandar 680 mil reais para o Sancos Causa do Angra, né, acho que foi causa do empréstimo que o Vasco não pagou, né, o empréstimo, o Vasco ainda não pagou, né, a cota pro Santos causa do empréstimo do Angra em 2013, se eu não me engano Então aí, mano, ganhei 13 para 2019, já passa anos, então o Vasco agora vai ter que, né, mandar uma parte de dinheiro pro Santos Por causa desse empréstimo que aconteceu, né, da gestão do Dinamite Agora aqui, cara, informação aqui pra vocês de um zagueiro que pode ficar de saída do Vasco O zagueiro Oswaldo Henriquez, sem espaço no elenco do Vasco, foi oferecido ao Bahia Ele é um dos nomes em pauta para deixar São Januário e ver com bons olhos a possibilidade de jogar no Nordeste Onde teve sua melhor passagem no Brasil atuando pelo esporte Então aí, possivelmente, o Oswaldo Henriquez deve ficar deixando São Januário e partindo do Nordeste, indo para o Bahia Se ele sair do Vasco já vai ser o terceiro time que ele joga no Brasil, Vasco, né, esporte e Bahia, provavelmente Então aí, o Oswaldo Henriquez deve ser negociado e indo para o Bahia do Nordeste Agora aqui, informação ruim pra vocês Lucas Sankos, Raul Iangreio e Marrone podem ser negociados Isso aí mesmo, cara, essa informação pra vocês, que é o seguinte, aqui, ó Ó, é, rapidinho E caminho, eu quero informação com o amigo Ricardo Gomes, que diz que não foi procurado A diretoria do Vasco ontem em Scar, Scar na busca por um novo executivo de futebol Vários nomes estão sendo ventilados por ter uma escala bacana na colina Ricardo Gomes apareceu como uma alternativa, já que trabalhou recentemente nessa função no Santos A gente conversou com ele Será que ele aceitaria o desafio de comandar as expressas e contratações do Vasco ao lado do que é que o Vadeireiro Chimulo? Então é isso, cara Então parece aí, mano, que possivelmente o Lucas Santos, Raul Iangreio e Marrone E Marrone, né, pode ficar deixando a colina histórica e sendo negociado Porque vocês sabem, né, o Vasco precisa de dinheiro O Vasco já tá há dois meses de salários atrasados E vai ter que vender algum jogador agora no meio do ano Né, mano, se eu fosse o Vasco, eu iria vender, cara, o Marrone e o Raul Né, eu não iria vender o André e o Lucas Santos Porque o Lucas Santos é um jogador muito novo E é um jogador que faz diferença O Marrone, tá bom, faz diferença Mas ele caiu baixinho de rendimento Então eu acho que o Marrone poderia ser, sim, negociado Né, Marrone poderia ir, sim, para o futebol europeu Jogar no Sevilha, num clube italiano Né, de uma inspiração mais ou menos, né Porque não vai vir mais um vencedor, um PSG querendo ele Né, acho que uma Atalanta, um Cagliari, né Um clube, um Nisse Poderia com aquela cara, o Marrone Né, dando uns 50 milhões Pelo menos, pelo menos Porque ele não vai dar 60 milhões Né, esse daí já julgaria bastante o Vasco E o caso do Raul O Vasco poderia fazer uma possível troca Né, como um clube Né, uma compensação de dinheiro E mais ainda um jogador Seria ótimo, né Porque o Raul não está sendo utilizado No comando do Luxemburgo E falando aqui, cara Sobre mais jogadores Que pode ficar de saída, né Dudu pode se transferir Para o América Mineiro Isso mesmo, cara América Mineiro que vem Né, contratando Muitos meio-campos, muitos jogadores Ontem mesmo, contratou Rafael Bilu Do Corinthians E contratou o Caminho Michel Vasco Né, grande jogador E o Dudu É um nome alternativo Para os caras, mano Dudu encaixaria muito bem Naquele meio lá Do América Né, e poderia até Colocar o time para a Série A Do ano que vem Então aí, Dudu Pode se transferir Para o América Mineiro Bruno Silva E Caio Monteiro Também deve deixar O Vasco Né, isso mesmo Ó A formação Galilha Quando o Vasco Acontece no vapor O Miguel Dudu Tem boas chances De Integrar a lista De jogadores Negociados Pela diretoria Nesta janela De meio do ano O clube de São Januário Tenta encaminhar O empréstimo dele Para o América Né, é Para o América Até dezembro Outros clubes Interessados No meu jogador Foi o Cuiabá Que é um grande clube Assim como o Coelho Né, que também Joga a Série B E também os outros Jogadores aqui Né, o que não me deve deixar Né, o volante Bruno Silva Que é um dos favoritos Para integrar a barca E assim como a Cacante Caio Monteiro Que não vive as suas Né, os seus melhores momentos No Vasco, né É lesão Passa cinco meses Dois meses Volta Não consegue se encaixar bem Então, mano Já deu Caio Monteiro Já deu Tem que ser negociado Para um clube Mano, vai para um Paraná Joga no Cuiabá Um clube de expressão Na Série B Né, então vai ser Vai para um Náutico Vai para um Santa Cruz Lá você vai ter espaço É um bom jogador Né, mas no Vasco Não dá Para ser utilizado Porque já tem muitos jogadores Então ele não dá Mas o Gugu, mano Eu acho que o Gugu Sim, o Gugu Encaixaria muito bem No time do Vasco O bagulho é o seguinte Cara, o Gugu Né, nunca tem espaço Porque o Bruno César Pegou o lugar dele E vem agora o Valdívia E possivelmente Vindo o meio campo O Gugu Ficaria sem espaço Então eu acho que Ele poderia ser Ser negociado sim Para um clube Né, agora No meio do ano E no final do ano Voltar para o Vasco E poder ajudar O Gigante da Colina Né, em qualquer coisa É, em qualquer coisa Né, colocando o Vasco Em algum campeonato Jogando, né Pensou o Vasco jogando Uma Sul-Americana Que bem seria ótimo Né, para Para a Colina Histórica Então é isso Né, pouca notícia Do Vasco Pô, meu ombro Tá machucado Tá doendo bastante Não tem como você vai Né, cabecear a bola Pô, cabecei certinho Mas sem querer O meu amigo Acabou, né Mascando aqui Então, pô Ele deu a cabeçada Assim, pum Assim, parece com um soco Mas não foi Mas cara, assim Foi no futebol E tá doendo bastante Mas valeu Tamo junto com a galera Deixa o seu like Se inscreve Compartilha o vídeo Mano, vídeo com mais Né O vídeo assim Que eu falo Eu falo de mais Negociações É esse Né Osvaldo Henrique saindo Gugu saindo Caio Monteiro saindo Bruno Silva saindo E jogadores do Vasco Que pode ser Né, negociados Vendidos Para outros clubes Da Europa Então até que o Brasil Né, Alexandre Campelo Toma vergonha na cara Não vende jogadores do Vasco Pra time do Brasil Que se você vender Meu irmão Com o carro ferrado Valeu Então valeu galera Tamo junto Naquele pique Vasco é uma cima de culo Dois acima de culo Então valeu pra cima deles Vasco Um abraço